Mais um A, é pra bater no paredão, tão vem, tão vem Zero paciência pro amor, tô estressado Meu limite também esgotou no romance passado Minha terapia é putaria com o esquino do lado Perreco pra quê? Se eu tô com as putas aqui do lado Botou no bailão de barão Toca no canhão com a gostosa Na minha larupa, é pra ser de neve Se envolveu com os drag, fez um sentimento Botou no bailão de barão Toca no canhão com a gostosa Na minha larupa, é pra ser de neve Se envolveu com os drag, fez um sentimento Pra bater no paredão É o DJ feito a esta... É assim mesmo, tá lá? Então vem Zero paciência pro amor, tô estressado Meu limite também esgotou no romance passado Minha terapia é putaria com o esquino do lado Perreco pra quê? Se eu tô com as putas aqui do lado Botou no bailão de barão Toca no canhão com a gostosa Na minha larupa, é pra ser de neve Se envolveu com os drag, fez um sentimento Botou no bailão de barão Toca no canhão com a gostosa Na minha larupa, é pra ser de neve Se envolveu com os drag, fez um sentimento Pra bater no paredão É o DJ feito a esta... É assim mesmo, tá lá? Então vem!